Sabia que você pode aprender inglês se divertindo e jogando? Vou trazer pra vocês uma lista de jogos pra você jogar e aprender inglês ao mesmo tempo. Bora! Hi guys, aqui é a Tietchan Livia. Então, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, eu vou trazer pra vocês um tópico de 100 jogos pra aprender que, na verdade, o objetivo do jogo é apenas jogar, ter um divertimento, mas se você acaba adquirindo inglês nessa brincadeira, ok? E não é só, e lembra que é uma coisa, jogos não são só pra crianças, não. Tem jogos aqui pra todas as idades, ok? E é claro, não se esqueça já de ir deixando seu like, de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber as notificações, ok? Porque assim é importante pra você ajudar o canal e também pra você receber as notificações aqui quando sair vídeo novo, ok? E é claro, a aba de comentários é livre, pode comentar qual é o seu jogo, se você conhecia um desses jogos, se você já joga um desses jogos, se isso foi útil pra você ou não e qual é o seu jogo favorito, qual é o seu jogo? Pode colocar nos comentários, tá? O primeiro que eu vou colocar na lista é um favoritinho do meu coração, tá? Que é The Sims, ok? The Sims eu comecei a jogar, eu joguei ele, tipo, na época... Ai, agora eu vou te ensinar a minha ideia, tipo, cadê? Que na época que eu jogava no Playstation 2, tá? Na verdade, nossa, e eu tive todos, teve The Pets, Castaway, que era de ilhas, né? E o normal também, eu vou dizer, o The Sims é muito bom pra adquirir vocabulário. Você tem que aprender vocabulário de casa, né? De móveis, de objetos, você tem o vocabulário de roupa, você tem o vocabulário de fala também, por exemplo, as conversas, as ações, do dia a dia, de rotina, de você... Ah, wash the dishes, take a shower, essas coisas assim, né? De interação que você dá a ordem pro The Sims, mas você tá aprendendo, porque você tem que saber o que tá fazendo. Tem as missões, né? Tipo, as missões, assim, dos gostos, né? Depende da versão que você pegar. Então, por exemplo, quais os sonhos, objetivos daquele sino que você tá criando, do trabalho... Teve um tempo que o The Sims, a EA, divulgou o The Sims de graça, então teve um tempo que o The Sims básico tava de graça, The Sims 4, né? O atual. Mas não tá mais. Mas tem o The Sims Mobile, que é a versão mais nova do The Sims. E não é igual ao jogo de contador, tem umas diferenças, claro. Tem umas partes que... Porque ele é de graça, então ele tem uma coisa que você tem que pagar se você quiser ir mais rápido e tal. Mas assim, pra fim de jogar, no sentido de ajudar o inglês, ambos funcionam. Então, se você puder jogar o jogo no computador, tudo bem. Se você não puder, você tem a versão mobile também, ok? O próximo é o Choices, e o completo nome dele é Choices Store Uplay, ok? Esse aí tem tanto pra celular, tem tanto pra... Esse jogo tem tanto pra Android quanto pra iOS, tá? Se você não for, ele também tem. E ele é bem legal porque são histórias interativas, tudo que é tipo. De romance, de fantasia, de aventura, né? Existem vários desses tipos de jogos que você tem uma historinha que você vai seguir na missão e tal. Esse eu gostei bastante. E é legal porque você tem algumas ações rápidas. Então, por exemplo, um inimigo vai lá e te dá uma ordem, você tem que fazer aquela ação rápida. Porque o inimigo vai te atacar, então você tem que saber o que vai agir. E às vezes, além de pensar rápido, você tem que saber o que ele tá falando. Se você tem um nível muito básico e não sabe inglês e tal, você vai ter que aprender por chute, ativa e erro. Então, eu falo, ah, tentei isso aqui, não deu certo, aconteceu isso. Ah, tá, não deu certo, então vou tentar outra opção. Entendeu? E aí você vai entendendo conforme o vocabulário, ok? Então, muito legal. E também, por exemplo, o jogo de fantasia tem mais ação e tal. E aí você vai aprender um pouco de história, porque depende da fantasia você vai aprender. Por exemplo, eu tô vendo uma história meio medieval. Então, eu tô aprendendo, vendo alguns vocabulários da época medieval, claro. Agora, se você pegar uma história mais atual, você vai pegar vocabulários de gírias, de como eles falam mesmo, entendeu? Bem interessante. Esse aí, ele é antigo, mas tem a versão nova dele, ok? Que é o Where's in the World is Carmen San Diego, ok? Esse jogo é da década de 90, 80, 90, acho que é 90, acho que ele foi em 80 e pouco, mas foi mais na época de 90, mas eu joguei muito ele um pouco depois, porque eu também não sou, não era criança, eu nasci nos anos 90, mas não era criança nos anos 90 pra jogar assim, pra jogar depois, ok? E esse jogo, que o pé da letra é Onde está a Carmen San Diego, é um joguinho que você tinha que caçar a Carmen San Diego, que era uma lata internacional, então tem todo um negócio de você descobrir com as pistas, meio detetive, sabe? Você tem que pegar as pistas e você também aprende muito sobre história, geografia, então não é só aprendizagem no inglês, mas você também adquirir vocabulário, de história, de geografia, é bem legal, bem didático assim. É uma antiga que tem um site, vou colocar aqui no link na descrição, que ele colocou pra você jogar online, ok? Então eu recomendo esse aí, porque é bem legalzinho pra aprender tanto inglês, mas também é um joguinho interessante. E a versão atual desse jogo que eu tava falando, né? Então tem a versão antiga, que eu vou colocar no link aqui, e a versão atual é que, como teve o lançamento na Netflix, dessa série baseada no jogo, que, inclusive, recomendo pra assistir a série da Netflix, ok? Porque é bem legal, dá pra aprender bastante vocabulário também. Principalmente quem é muito básico, dá pra aprender vocabulário de história, geografia, nome de países, nome de lugares, é bem legal, ok? E não tem algum Google Earth. Também vou colocar um link na descrição de um site falando sobre isso, que ele dá as dicações assim, nartinho, como que pegar no Google Earth. E aí tanto pode jogar no site, quanto tem um aplicativo, que tem tanto pra Android, quanto pra iOS, tá? Os links eu vou deixar tudo aqui embaixo, ok? O próximo jogo que eu vou indicar é Reigns, ok? Que é em inglês, né? Reinados. Você é um rei, você é dado uma entidade, te põe lá, e toda vez que você morre, você volta, tipo, em outra época, meio que como se você encarna em outros reis, daquela mesma linhagem e tal. E aí tem a questão da escolha. Conforme a sua escolha, modifica a história do jogo. Tem finais diferentes e maneiras diferentes de você morrer. Porque se você... Ah, eu desagradei a população, então a população vai lá e me mata. Ah, eu briguei com o reino vizinho, o reino vizinho foi lá e me matou. Então, tem várias ações. Depois disso, ele teve a segunda versão, que é a versão, vamos dizer, feminina desse jogo. Porque como no Reigns, o original, você já encontrava reis, nesse você controla rainhas. Ok? É bem legal. Esses dois jogos são pra PC, e eles têm na Steam, tá? Eu vou colocar o link também aqui. Steam, Netflix, vamos patrocinando aqui, porque eu tô indicando várias coisas. Rainhas criou um outro jogo que também serve pra celular. Então, se você não tem computador, se você quiser usar esse mesmo jogo, mas pra celular, ok? Tem o Laps, A Forgotten Future. Esse é o nome inteiro, né? Laps, A Forgotten Future. Esse, infelizmente, não tem pra iOS, só pra Android. Ok? Sorry. Sorry, iOS users. Mas é bem interessante, é a mesma ideia do que eu falei, de ter a ideia de escolhas. Só que nesse, você é enviado pro futuro, pra uma entidade, você tem que escolher pra... Eu tenho, de novo, aquelas coisas, as escolhas que afetam você, o seu futuro. Então, você tá no meio que no futuro, meio pós-apocalíptico, e meio, né? E tem que tomar cuidado pra não ser contaminado. E é isso. Espero que você tenha gostado dessas dicas, e que você aprenda muito inglês jogando esses joguinhos, ok? Se vocês gostaram, quiser uma parte de dois, é só comentar aqui embaixo, dar bastante like, que eu vou entender que vocês gostaram desse vídeo, e que eu posso produzir um segundo. Porque tem muito mais jogos do que isso, pra você aprender. Jogos é uma forma maravilhosa de aprender inglês, né? Como eu disse, muito do meu vocabulário veio de jogos sim. The Sims tá aí pra provar. Ok? E é isso. Não se esqueça, se você não deu, curte agora, se inscreva, clica no sininho pra notificações. Aqui embaixo vai estar minhas redes sociais, meu blog e tal. Aqui também vai aparecer minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram. e que lá também tem sempre conteúdo novo, tem sempre stories, dando dicas, quizzes e tal. É isso. E vejo você na próxima. Bye!